Família, tô aqui nessa noite, tá? É, vou aqui mostrar pra vocês, saem agora da igreja Vou mostrar pra vocês aqui, um pouco aqui dessa noite, tá? Aqui tem um fogo, isso aqui, um barulho Parece até ano novo Olha que legal Aí família, lá no fundo, é a igreja Naquela luzinha lá, é a igreja É a congregação cristã no Brasil A CCB Aí tá aqui meu marido, dá um oi pro canal, amor Boa noite, família Eu e Théo aqui Aí família, Théo tá assustado com fogos, tadinho, olha Nossa Muitos fogos Jesus Nós estamos aqui, família, esperando ônibus Théo tá aqui com o papaizinho dele aqui, ó Né, amor? Fala pra família que você gostou do culto, amor Que foi muito bom o culto hoje Fala pra família que é muito importante irmos para a igreja, né, amor? Família, não esquece aí de se inscrever no canal, tá? Não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo, tá? Se gostou, deixa o like aí no vídeo, tá bom? Pra me ajudar Tá? Até daqui a pouco Família, Théo tá aqui Ah, esqueci de mostrar pra vocês aqui Eu tive essa ideia Porque antes de sair de casa ele tava agarrado nesse jacarezinho aqui, tá vendo? Aí o que eu fiz pra não perder? Eu amarrei nessa correntezinha aqui dessa chupeta Olha a ideia que eu tive Porque assim ele não perde Porque criança é terrível pra poder perder brinquedo Aí eu peguei e fiz isso E ele dormiu, família O culto quase todo Vê se pode uma coisa dessa Pra pessoa vai pra igreja Né? Ao invés de prestar atenção no culto A criança dorme no culto Dormiu no colo da tia dele A tia Cláudia dele Mas tá assim Com a preguiça Preguiçoso E o pai dele hoje, né papai? O pai dele hoje está de Volga, né papai? Conversa um pouco com a família aí, papai Você tá muito tímido A família tem que te conhecer melhor Olha pra cá, papai Papai tá morrendo de calor, família Como que tá aí? Meu Deus do céu Olha, tá demais Tá muito calor Muito calor Eu acho que não está tão calor Porque nós estamos aqui na rua A gente tá ventando um pouco Mas família Está complicada a situação Só Jesus na causa Né? Mas Graças a Deus É que Que a gente consegue Superar esse calor Ainda bem que tem ventilador, né? Se fosse ventilador Não sei o que seria de nós Uma água Tomar banho Tomar banho de piscina, né? Ainda estamos aqui Aguardando ainda o ônibus Nem sinal do ônibus Família Olha ali Nem sinal do ônibus Só vem carro Ó, o ônibus tá vindo aqui, ó Do outro lado Como esse ônibus tá vindo do outro lado Então daqui a pouco ele vai voltar Né? Tem um vindo pra cá Tem outro Daqui a pouco vai Vai chegar outro aqui Vamos aguardar mais um pouco Vamos ver aqui Tá, família Mas é isso aí, ó Mostrar um pouquinho aqui da noite pra vocês, tá? Amém 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 Aí eu ia mostrar um pouquinho pra vocês Do lado Da frente ao lado da igreja lá Mas Também não quis Também ficar gravando também Senão ninguém ia entender Aí eu não gravei, né? Mas é isso aí, família Graças a Deus viemos na igreja, né? Viemos Louvar o Senhor Né? Tem que fazer O mínimo que a gente faz É agradar o Senhor É louvar o Senhor Aí daqui a pouco eu falo com vocês Amor Amor tá passeando aqui, ó De carro Minha vida resolveu ir aqui Na casa do irmão aqui Na oração Né, vida? Olha pra cá, meu amor Família A Théo tá aqui, ó A Théo tá A Théo tá de carro aqui Um ar-condicionado Né, meu amor? Isabelle Aí depois É daqui a pouco Amília, a gente chegou aqui Agora na casa do irmão, tá? A gente vai Vai Vem visitar aqui os irmãos agora, tá? A gente vai se despedir de vocês aqui, tá? Até o próximo vídeo Esqueça de se inscrever no canal Beijo Fica com Deus Tchau 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 Tchau